Então, minha gente, já são 20 horas, ó, e é hora de separar já os pedidos pra amanhã pela manhã enviar, né? Se tiver mais alguma venda à noite também, eu vou, eu coloco ainda pela manhã, né, pra ser enviado. Então, aqui estão os papéis, os pedidos da loja, tanto da loja da Shopee, quanto da loja normal, né, da www.aelperfumaria.com e na Shopee, a Eael Perfumaria. Então, um pedido que temos aqui, esse aqui, ó, o Legend, e também a colônia do Mickey e a colônia da Minha. Deixa eu pegar logo essa aqui, tá bem aqui? Não, pega logo essa aqui, tá mais, tá mais pertinho. Prontinho, e agora nós vamos embalar esse pedido aqui. Como eu falei pra vocês, já são, ó, no caso já são 22 horas. Enquanto eu tô acordada, eu tava acompanhando, né, a venda no site e na Shopee. E saiu agora uma venda no site, que foi essa aqui, gente, ó. No caso, esse creminho aqui, que é pra creme depilatório, né, pro corpo, e saiu também, já vou, ó, já deixa aqui a cestinha no ponto, e também esse aqui pro rosto, né, e agora eu vou embalar. É, são quase 23 horas, né, são 22 e 30, e ainda tava ali, enrolando os pedidos, aí saiu mais essa venda aqui, né, pra vocês verem que as vendas começam a sair mais assim à noite, que é o horário que as pessoas estão chegando do trabalho, né, aí eu já vim aqui pra pegar mais ele, também pra embalar, já deixo logo tudo no ponto, que amanhã de cedo eu já faço esses envios, como eu já falei pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Prontinho todos os itens embalados com muito amor Gente, já tomei meu banho, estou me organizando para ir fazer as entregas do correio E vou usar essa água micelar, tônico facial de água de rosa 3 em 1 Que refresca, limpa e hidrata Então vamos lá, porque é bom também, além da limpeza, sempre tonificar, hidratar O rosto, passar proteção solar, gente, que o sol daqui está intenso Como é que está aí para vocês? Está chovendo muito Como é que está? Espera aí que eu vou pegar aqui O meu disco, gente, eu uso esse aqui Opa, opa, sei lá, aqui está caindo, olha isso Então é isto Não sei, eu gosto dessa blusa aqui, olha gente, eu gosto dela Bem levinha, exatamente para não ter que ficar muito tenso nesse sol Aqui já amanheceu bem quente mesmo Então certo, depois de hidratar Hoje eu vou escolher usar Como agora eu só estou usando ele Cadê senhor? Minha vitamina C Minha vitamina C Minha vitamina C E aí eu percebo que mesmo você lavando o rosto Quando você passa o disco Ainda sai algum resquício De alguma coisa, alguma sujeirinha Por isso que eu gosto muito de limpar bem Salvo quando eu passo o bichinho Porque eu não passei É... Ah, esqueci o nome agora, gente De silicone A esponjinha de silicone Vamos lá E, gente Aqui meu cabelo está clareando muito Mas eu não posso fazer nada Ainda nele por conta da progressiva Que fiz, né E eu tenho feito todo o tratamento Para ver se Se não Danifica, né Vou passar aqui no meu pescoço também, minha gente Qual é o creminho que você está usando aí Para os teus cuidados diários? Me conta E é isso, minha gente Depois que eu ia usar esses brinquinhos Eu sou apaixonada por esses trilhos de brinco São bem baratinhos, né Mas é porque eu consigo É... Ah, eu sou muito dessa de gostar de combinar cores É... Muito do... Da cor Ah, esqueci o nome agora Não, eu esqueci tanta coisa E aí eu faço o triozinho Ó Mais de pertinho É uma florzinha É como uma blusa cor de rosa E tem essa mistura do azul Eu estou botando ele Aí você pode se perguntar Leia Qual o horário que você faz Os seus atendimentos da Avon Gente... É... Depois que eu retorno Quando eu tenho essas entregas no correio Para fazer Aí daí Não tem hora para acabar Né... Aí fico Intercalando Entre O atendimento da Aiel Que é da minha loja E o atendimento da Avon E aí Vai indo, minha gente É dessa forma Eu não sei se vai dar para vocês olharem Mas ó Como é que fica o trio Fica mais ou menos assim E agora passa aquele batonzinho Hoje eu não estou afim de Porque tá... Assim, eu não sei Tem dia que eu não estou muito afim Tem tempos Eu sou por tempo Eu não estou muito afim de usar o vermelho Apesar de amar e só pensar nele Mas eu estou querendo assim Começar a trocar as cores Eu até fiz alguns pedidos, gente Eu quero fazer um desabafo com vocês A Avon Tá uma benção, né? Em relação a nossas entregas Já era por ter recebido a minha caixa há muito tempo E é... Simplesmente eles falam que parece que A Avon não... É... Como que eles falam? Que não gerou a nota Meu pedido tá aqui Não pode ser entregue Porque não gerou nota Nossa, gente É... Já era por ter recebido Eu pedi alguns batons Para mim Da linha Power Steak Que é uma linha que eu gosto Que não tem que ficar retocando toda hora Inclusive, gente Eu tinha falado para vocês Que eu tinha comprado esse batom aqui E eu estou usando Só que eu não sei Ele deixa um... Um... Meus lábios como se ele estivesse ardendo Ele começou a fazer isso Eu não sei também O que que é Se é assim mesmo Que eu nunca tinha usado Né? Mas... Eu... Eu tô deixando de usar Mas eu acho que eu vou ter que usar Eu vou querer usar ele Ok, Lecto quer usar ele Porque... Ele deixa meus lábios rosadinho E... E... Por incrível que pareça Eu só tenho vermelhão mesmo Eu não tenho mais Aí como eu dei uma organizada Das minhas coisas que... No caso passaram Da realidade Eu dei tudo fora Aí até... Com pouco batom E resolvi... É... Comprar cores assertivas Mas que eu não tivesse que ficar retocando toda hora O meu cheirinho de hoje Vai ser esse aqui, ó Por blanca Por blanca roupa Que inclusive... Eu estou agora vendendo É... Dos decantes, tá? Se você quiser Então... Se você quiser testar Antes de comprar, né? Pra não ter... Então, tô vendendo Tem na loja, tá, gente? Esse aqui é o roupa É o mais novo da linha Então, gente Estou já pronta Não vou de cabelo solto Eu vou prender Não tô afim de muita maquiagem Só batomzinho pra mim já tá bom Tô nesses dias assim, tá? Então, pra ocorrer Meu povo Meia-noite 17 Ou seja Já estamos na terça-feira, né? É... Hoje na segunda-feira saiu... Não saiu venda É... No site Shopee Não saiu Saiu venda no site mesmo No nosso, né? Que aí a pessoa vem Pra... Ficou de vim Já tá... Dá pra organizar, né? Mas esse aí eu vou deixar Pro próximo... Pro próximo vlog Pra vocês Dessa semana E... Fui fazer a entrega Hoje E lembra Porque tu tá acordada Até uma hora dessa mulher É... Porque tem fase de envio De pedido da Avon Então, como eu falei pra vocês Eu geralmente Eu quase não tenho uma hora Pra... Encerrar os atendimentos Então, pra não deixar muito Serviço acumulado A revendedora É sem... Ansiosa pra querer falar, né? Porque... Enfim... Então, eu gosto de cuidar De tudo direitinho Gente, que detalhe Ainda não fiz minha vídeo de caixa Da campanha 14 Mais um... Só um desabafo Nessa transição aí A organização de Avon Com a Natura Me conta aí Como é que tá pra vocês Porque aqui Meu Deus do céu Entrega tá um absurdo Tem que ter paciência, né? E... Estão tendo paciência Meus pedidos estão tudo parados Não sei por onde Porque eu já liguei pra lá Me dizer uma coisa Aqui dizem outra Mas enfim Tá tudo registrado Né? Eu tive pessoas ainda na equipe Que ainda não receberam pedidos Mas eu creio que eles estão arrumando a casa Né, gente? É aquela coisa Pra organizar Vai ter que bagunçar É aquela coisa da mudança Né? Que... O que que acontece? Quando a gente vai se mudar Pro lugar A gente precisa Ter um tempo de organização E eu acho que é o que tá acontecendo Por aqui Então, gente Espero que tenham gostado do vídeo Super beijo no coração E até o próximo